O que aconteceu nesse gol aí do Prato? O Giovanni sabe certinho o tempo de passar a bola pro Prato e passa a bola pra ele em posição legal, Léo. Estava impedido, a gente tem que olhar o tempo da bola que a bola sai do pé do... Olha lá, impedido, tá à frente da zaga. O Léo já jogou bola, entende? Mas esse ângulo aí tá ruim, tem outro ângulo. Olha lá, aquele ali, ó. O Léo jogou bola, nunca jogou. Olha o marcador lá. Não, não, não. 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 Está impedido, tá impedido, ele está com o tronco à frente. Você já chegou da Bahia. Alterando tudo. Você vai voltar pra lá, pra Bahia. Não, mas agora, eu já fui no jogo do Atlético, fui agora do Atlético Esporte, achei lindo. E esse lance aí, o Centurion? Esse é mais claro ainda, tá muito impedido. Olha aí, olha aí, olha os marcadores do Atlético. Léo, por favor, já vi que você é inteligente, fale por mim. Esse tá, esse tá. Estava impedido, né, esse garoto? Se tá, então você concordou comigo no outro. E esse aí está mesmo. Não, mas o outro não tá. É, mas o outro... E esse? Tá bem impedido. Esse eu fiquei na dúvida, porque tá a mão do prato na frente. Tá a mão do prato na frente. Fiquei na mão do prato. Tá a mão, tá a cabeça, tá o pé, tá o braço. Isso aí é cafajé, chato. Agora eu gostei, ô. Oi, oi, oi.